Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para dar um aviso muito importante para vocês. Como devem ter percebido pelo título do vídeo, eu irei comparecer ao Grand Prix Porto Alegre. Pois é, galera de Porto Alegre, eu estarei aí no dia 31 de outubro, certo? Se não me engano, o evento acontece em três dias, 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, se não me engano. Eu estarei deixando um link aqui na descrição do vídeo com todas as informações necessárias sobre o evento, certo? Data, horário, local e todas essas coisas, formatos, preços e etc. Antes que me perguntem, já vou dizer algumas coisas aqui que eu imagino que vocês vão me perguntar. Primeiro, não vou jogar o evento, certo? Como eu disse, eu estarei indo apenas no dia 31, eu não irei jogar o evento. André, então, por que você está indo para o GP? Primeiro, eu nunca fui no GP antes, eu quero ver como é que é, eu quero ver como é que são os artistas, quero ver um evento com uma infraestrutura bacana, grande, eu nunca fui em nada assim. Os eventos que eu vou, geralmente, não tem nem 20 pessoas, então eu estou a fim de ir em um evento desse tamanho para ver como é que é a estrutura de um evento desse tamanho. E o motivo principal, por último, porém, com certeza não menos importante, eu estarei indo lá para conhecer vocês, certo? Eu imagino que alguns de vocês vão acabar me encontrando lá, então, pessoas de Rio Grande do Sul, Porto Alegre ou cidades do Brasil que vão para lá, me parem, certo? Troquem ideia comigo, se vocês quiserem tirar uma foto, levem cartas para eu assinar, sei lá, o que vocês quiserem, eu acho muito, muito da hora quando isso acontece, porque o que eu vejo aqui em casa são números, tá ligado? Há tantos mil views, tantos mil inscritos, quando eu vou nos eventos assim e as pessoas me reconhecem, eu vejo que esses vídeos que eu faço são assistidos mesmo por pessoas, tá ligado? Isso me deixa muito feliz. Então, fiquem à vontade para me parar lá, para trocar uma ideia, eu estou indo lá exclusivamente para isso e pelos outros motivos que eu falei antes. Eu estarei indo, como eu disse, apenas no dia 31, eu ficarei lá nos três períodos do dia, certo? De manhã, à tarde e à noite, eu ficaria esses três períodos lá, no máximo eu sair para almoçar, alguma coisa assim, não sei como é que vai ser no dia. Eu estarei indo no sábado de manhã bem cedo e voltarei bem de noite, acho que 11h30 da noite, meia-noite, não sei, eu vou voltar de Porto Alegre para a Florianópolis, certo? As passagens já estão compradas, eu estava hesitando um pouco em dar notícia para vocês, mas agora já está comprado, eu não tenho outra opção, eu vou e ponto final, certo? Estou muito, muito ansioso pelo evento, eu imagino que vão ter muitas pessoas lá e eu imagino que alguns de vocês vão acabar me reconhecendo lá. Então, para deixar já claro, antes que vocês fiquem, porra, será que aquele cara é o cara dos vídeos ou não? Eu sou exatamente como eu sou nos vídeos, porém, imagine uma pessoa uns 10kg mais gorda e 10cm mais alta, eu sou essa pessoa, certo? Eu sou um pouco mais gordo e um pouco mais alto do que eu aparento ser nos vídeos, certo? Eu sou um cara grande, beleza? Tenham isso em mente, porque se vocês pegarem o cara do vídeo e adicionar uns 10kg e uns 10cm de altura, eu sou esse cara, beleza? Último aviso, fiquem ligados no meu Twitter e na fanpage do canal no dia do evento, porque eu não sei o quão grande vai ser o espaço, eu imagino que vão ter muitas pessoas lá e eu quero ter certeza que eu vou conseguir encontrar a maioria de vocês lá, certo? Como eu disse, eu estarei indo justamente para encontrar vocês e eu estarei indo sozinho, então é provável que eu fique boiando lá se eu acabar não encontrando ninguém, eu não quero que isso aconteça. Então eu vou botar no meu Twitter e na página do meu canal em tempo real quais locais eu estou e durante qual horário que eu estarei lá, certo? Por exemplo, pessoal, estou perto do stand tal, vou ficar aqui mais uma hora e depois vou para o lugar tal, para que vocês possam ir lá trocar uma ideia comigo, beleza? Uma última coisa que eu sei que muita gente vai perguntar, o evento ele é aberto ao público, certo? Você não precisa pagar se você não participar dos torneios. Eu não irei pagar nada porque eu não irei participar de nenhum torneio, certo? Talvez eu compre alguma coisinha lá num stand de loja, eu vou ver se eu consigo encontrar alguns artistas e tal, mas eu não irei participar de nenhum evento e se você está afim de ir lá justamente para conhecer o evento, para conhecer o pessoal, conhecer gente nova, me conhecer, é de graça, você não precisa pagar nada, certo? Então é isso, como eu disse, eu estarei deixando na descrição um link com as informações que você precisa e informações adicionais que eu porventura tenha esquecido de falar no vídeo estarão na descrição também. Fiquem ligados no meu Twitter e na minha fanpage no dia do canal, no dia do canal não, no dia do evento, que eu estarei atualizando vocês em tempo real por lá. Pessoal de Porto Alegre, me aguardem, porque eu estou muito ansioso por esse evento, beleza? Eu acho que para o vídeo de hoje é isso, muito obrigado, a gente se vê na próxima, um abraço e falou pro rosto!